Olá telespectadores, bem-vindo novamente a mais a programa Jornal Semanário. Hoje assiste a informação importante, Conobá, Tom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, S.I.D.B., considera que na Arfong, nebesimo, seamos o Papa Francisco, hanessam presente para o povo Timor-Leste. No nosso líder nacional, que irá alcançar no Guzmão Triste, e que irá alcançar no sentido nacionalismo. Os irmãos, acompanhe-se. Tom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, S.I.D.B., considera que na Arfong, nebesimo, o Papa Francisco, hanessam presente para o povo Timor-Leste. Tom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, S.I.D.B., Cardeal do Carmo da Silva, S.I.D.B., 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 S.I.D.B. Amém. que Jesus não se lembra e lhe descega. E Jesus não se lembra. Ele não avo, e descega e lhe descega e lhe descega. E não só se tira muito cuidar, muito grato, Mas o Evangelho continua e inspira a sua vida. O que é que você quer dizer? ... 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 E a parte do Padre e do Madre Cira considera a presença da Cardeal Fon, pela Hameda em Lutã, Sarani e Timor-Leste na Fiera, na Roma. E a parte do Padre e da Cardeal Fon, na Roma, na Roma. Mas a parte do Padre e do Madre, na Roma, na Roma, na Roma, na Roma, na Roma, na Roma, na Roma e na Roma. O que foi o Lolo e a cidade, e a área preferida. Nós temos que dar a barra que nós, mais que o inlouro, religioso, religiosa barra que devemos. Nós temos que ser a Ambroc na Fátima, que é que a cidade conhece, que vivemos, que vivemos, que estão matando na cidade. Nós temos que estarmos contentos e alegres. Nós temos que ser o serviço, que é a responsabilidade. Nós temos que ser o serviço efetivo, eficiência e o futuro. Nós temos que ser o senhor cardeal na presença de Timor. Nós temos que ser o serviço. Nós temos que ser o fiar e nós temos que ser o domingo. Nós temos que ser o mundo. Apesar de Timor, foi um ano, 22 anos. Apesar de ter um mapa internacional, Timor é que é demais. A Igreja Universal, Lahaluha, Timor existe. A Igreja e o Timor existe. Nós temos esperança boa para a Igreja e o Timor. Com certeza, o senhor cardeal na minha presença e o Timor, que é a Igreja e a Igreja e a Igreja. A Igreja e a Igreja e a Igreja e a Igreja. A Igreja e 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 a Igreja. A Igreja e 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 a Igreja. Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva HDB, Arcebispo Metropolita Dili, Atolia Hirakne, e a minha homilha uangira presidimista agradecimento para primeiro Cardeal Nyang, no Cardeal Timoróan e a Tacitolo Dili. Cardeal do Carmo da Silva, o subalider Arte Marcial Sira, e a nível nacional, e a base, atuha noring no Oriente Fuencai Sira, o valor, cultura, doming no Dameni Nyang. Tau, bakotuk, boat nebe halu itdah, hanoy oi oin, tenne diferença sira, aibetau it, boat nebe tenne forz amutuk, atu halodiak. Idanehma, kultura fun, nebe grup Arte Marcials precisa promove. Taneh, permitte hao atu beledehamba, leader sira Arte Marcials ninian, no nível nacional no nível tudo é a base a cara que tu propõe a tua aqui a gente tem a gente tem que fazer espírito e da a gente tem que fazer serviço a moto espírito diálogo espírito espírito malu há domi malu há noi malu kita implementa dokumenta papaninian fatel dia emakutu miasak mau aling hodit malu ksirenebet yang katakteni fiar lahanesan mabit dia kliu wahira maski kor lahanesan kasa idade mabit dokumentu dan etenggi mbok itu ototu nini fuan hot hot ita ototu ninian larang liu liu ita nevoin sa sira atu ita hotu nevei ya papel atu iduka atu hanoring atu orienta liu liu ita nevoin sae adolescente sira valor vertu di cultura doming cultura daming inian celebração missa agradecimentos para primeiro cardeal participa russi presidente episcopal timorense no bispo de cese maliana nuncio apostólica marcus prizi representante bispo de cese atambua padre no madre sira russi de cese tolu macanesan de cese dili balcão no bobonaru homos membro órgão soberano sira ex titular sira nomos sarani sira ea território timor-leste efizene babu antónio coreia jaman presidente república halibur timoroan sira ea darwin australia presidente república juziramos orata o delegação halal viagem estado banassam vizinho australia o dehasoro malu o líder sira australianian atu coalia conabarelação bilateral mbcf estado neviagem darwa que inicio mandato antes hakat bakambra sef estado mos asoro malu ulu cocomendade timoroan ea darwin nebe halibur an ea portugais ea timuri social club tambo sejarah mozor tak considera timoruan maksari kusuin timurnian ea portugais mistura Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. O Presidente da República, o Zé Ramos Horta, a delegação e o Governador Zeral, na residência e a Câmara Austrália, a parada militar, a saia bandeira República Democrática de Timor-Leste, no canto e no nacional Pátria, Pátria. O Comunicado de Benjamin acessa a página oficial, o Governador-General of Austrália, líder de Austrália, na Hatteteng, no dar honra ida a Tocimo Formal e Austrália, quando a visita oficial da Huluk, a foi assumir pasta no dar Presidente da República Democrática de Timor-Leste. David Harley sente contente e visita Timor-Leste a fulano maio no Twitter Ceremonia Investidura, em Berateteng, papel presidente, se rala a advocacia da prioridade Timor-Leste-enian. Há reba a campanha na Ruk no sustentado da independência Timor-Leste, o Isabel Cumpric na Arsira, a renação presidente da República, primeiro-ministro, o ministro de negócios estrangeiros na cooperação, no selo-tán. A realidade catac, o rinloram a tudo energia, o compromisso no Berhaloné, a renação testamento fombe a importância da ursinação ruanei na relação bilateral. Bem-vindo a Semenes, GEMEN. Presidente da República for homenagem ba Memorial Militar Australiano Iha Canberra. Presidente da República José Ramzor, ta ho delegação, quinta semana nei, visita no for homenagem ba Fatin Memorial Militar Australiano Sira, nebemate Iha Colonia Inglesa, Iha Tinang Atusida Liuba, Iha Canberra Australiana. José Ramzor ta ha actuir durante funo nebem acontece Iha Tinang Hirakliuba, Timor-Leste, Lubukida, Tulung no Apoio Australiano Barat, salva an no combate Hasuru Japonesa Sira. Uho, visita ba Memorial, ba Militar Australiano Sira, que tinato sira niha Lara Matta ia funo, ia raibara barak, neve Ulu, wangira Australiis e Colonia Inglesa, coroa británica, makaruka sira ba Fatin Broklo, bukida e mundo, neve Inglaterra, tamma ia a guerra ia funo australiano moz ba, anese ia Sudão, neva, ia Galípoli ia Turquia, neva, e mai ve iha moz referenze especific ba Segunda Guerra, australiano neve, mai ia Timor-Leste, Timor-Huan Sira-Lubukida, Tulum Sira, tamba Timor-Huan, ia apoio, maka australiano, barak, salva-an, a soru, combate a soru japonês sira, e tamba Timor-Huan Sira-Tulum, força australiana, depois força japonesa, lorreta aliação, ia o rolo bukida tamba e dané, e depois Austrália em maio 99, maio 2006, então ia Fatin Broklo, ia Memorial, dané, Fatin Broklo, ba Timor-Leste, tamba Austrália na presença ia Timor-Leste, e tam, imotivo tateves, imos hare, uensan, a sociedade australiana, a nessa, a tudo respeito, a remo, inspiração, o Sira-Lubukida, o sacrifício, ba Sira-Nia-Rai, ba Causa, Cercelo, ia Timor-Leste, se é minha contribuição, ba Dame, ia Timor-Leste, e imos, da Roma, quando eu varei, memorial, a tua agenda se é festado, a delegação, e a sexta semana, se desloca, se câmbra, para Sidney, onde participa, e a conferência, e organiza, o acadêmico intelectual, no Jornalista Sira, equipa cobertura, XMN. Timor-Leste, continuam a metem relação bilateral, a Austrália, na Indonésia. Presidente da República, José Ramzorta, a delegação, deve acompanhar o seu Ministro da Defesa, pelo menos o Paísão de Jesus, no Comodoro Donaciano, Gómez Pedro Clamar Fui, a visita ao Estado da Rua, ba nação vizinho, a Austrália, e a continuam a metem relação bilateral, entre a Timor-Leste, a nação vizinho, o Sira e o futuro. E a visita nese festado, a delegação, enquanto o Ministro da Negói Estrangeiro, P. Nivon, Primeiro-Ministro, Austrália, António Albanese, Vice-Primeiro-Ministro, Richard Marles, deputado Sira-Russi, Austrália, no Mós, Governador-Geral Austrália, David Harley, onde discute o assunto Sira, liga o processo Greter Sunrise, no Mós, o ensa, a tua apoia a Timor-Leste, na política, na diversificação econômica. A uma delegação, presidencial, o governo, o governo acompanhado do Sr. Ministro da Defesa Nacional, Brigadeiro e Dr. Filiveno Paixão, e comodoro Donaciano Gomes e a delegação, membro do CELOTAN. E encontro-o, Roussei, com o Ministro dos Estrangeiros, o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro, deputado do Boquidão. Arei, agenda NARU, agenda Ida, claro, Greta Sunrise, cooperação econômica geral, na Austrália, na Tulumba, Timor-Leste, bolsas de estudo, trabalhador timorense, Sira, na Austrália, recolha, e Timor-Leste, bel apoia, Timor-Leste, tene恩, política, de diversificação econômica, e tene vibration, Visita lá onde é a Gloss, e Bawain, Seiraré, aumenta-lhe o tempo com a nossa relação. Na geografia, é uma realidade geográfica, mas é uma realidade. Lheia, Rai, Rua e o Mundo, que é bem importante lheu Batimor, por nenhum interesse nacional do que a Indonésia e Austrália. Também darei resultados em relação ao dia com a Austrália. Discutimos com a Bá onde a Austrália facilita a formação técnico-profissional para o jovem Timor-Ansira. Não continua assim o Timor-Ansira, onde o serviço é a Austrália. Equipa cobertura, a GMN. Líder nacional, Caírala Xanar Guzmão Tristi, também jovem Sira, lá ia ou na sentido nacionalismo. Enviado especial, o extraordinário Presidente da República, José Ramos Horta, Caírala Xanluzmão, Rafaim Fila Xirroma, Ratoa Sentimento Tristi, Rafaim Rona Cátac, joventude Sira começa a criar a situação lá com a maté e a comunidade nela. Caírala Xanluzmão, em uma barra que lhe famílha, que a gente tem que se tornará a criar a comunidade nela e a comunidade nela. A entrega é a Cátac, que a gente tem que se tornará a comunidade nela. E a gente tem que se tornará a Cátac. Cidadão, não é dia? Cidadão, não é respeito a malo? Não é boca? Pois isso, não é uma larga no rádio, estou aí a vizinhos da comunidade de Nilara. Então, a moça cria, normalmente, a harmonia e a sociedade. Oi, Loro. Ela vai se relar com o tempo, olha aí de Google, 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 Facebook, Facebook, você não é outro? Por favor, irá. Acompanhe a tua mão no bar. Onde é que é que é que mundo lá hoje é que lheu, mas bem, é mundo, é fundo, é teros, e temené, timor, rai, timor, nianaren. É mundo, se ele for de as, também, está, Pou vida, não é bem, sei que se andune, Pou vida, não é, foi ainda dá, como é que é, a restaura, não é o que é, tiram o ronulo, lós, barag, tabarrai, barag, o que é, tiram o alunulo, leona, leona, atos, batos, o de Cira, pelo desenvolvear, nem é bem, ao ralo pelo, boa tira, vai jovem Cira, cria harmonia, rodamem, e, rai, lara, a u, sininho, malara, o si, minho vizinho Cira, minho comunidade, minho bairro, comunidade, rodei, e, o que é, 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 o que é? Cairala San Usman, do aeroporto internacional Nicolalo Batu, Liutuco San Nusingroa, Oras Timor-Leste, foi imparticipada seremona investidura Barça Bispo Arquedosice Metropolitana Dili, Dom Virgilio Kardial do Carmo da Silva SdB, no dar kardeal da Huluk da Timor-Leste. Jimmy Fernandes, Zvil da Costa, GMN. Primeiro Ministro Tormatan Ruag alerta com o Comando Polícia Nacional Timor-Leste a tua vigilância máxima, rodei mantém Ordem Pública e a capital dili. Primeiro Ministro, no Ministro Interior, Tauru Matan Ruag, liu-se comunicado imprensa, nebe-fossai-ho-se-relação pública, Gabinete Primeiro Ministro, terça-feira, neha-teten, sente triste, lamenta, no arrepende, haré violência esse grupo Zovem Balon e a capital dili, nebe-perturba ordem pública, no se-dão-sir neha-kmatek, tanê-se-feu-guverno, o se-desculpa para o público, conaba, perturbação refere. Se-feu-guverno, sente triste, lamentável, a violência foi em liu-ba e a capital dili, tambane, no dar Primeiro Ministro, justo desculpa, tamba, perturba, on-a-in-an-aman, comandade, no cidadão-sir neha-kmatek, relá-se-no-jone, se-feu-guverno, declara violência nesse inimigo, ba-ema, no promete, combate a sua violência, tolácon, e nação timor-leste. Além de, no darmos, Ministro Interior, alerta, on-a, ba-comanda, polícia nacional timor-leste, ato vigilância máximo, hude mantém ordem pública, liu-liu, e a capital dili, no apelamos, ba-sovencira, ato-hacmatek, hude contribuir, ba-estabilidade nacional, hude problema, crime, nebe acontece ona, entrega, ba-justiça, equipa cobertura, gemene. Vice-Ministro Interior, sedau-ximulista, membro peniteli, na engualu, nebe retan suspensão, hude comando geral, peniteli. Vice-Ministro Interior, António Armindo, hatou-questão, relaciona, hude sejam, comando geral, pentele, comisário, faustino da costa, nhan, hude foi suspensão, ba-membro, pentele, na engualu, nebe halauknar, iha lorong, nebe matebian, J. Bernardo, de Jesus Suarez, Taraan, iha selalaran. António Armindo, hatou-te, tentou agora, nha sedau-ximulista, kwanabam, membro, pentele, na engualu, nebe retan suspensão, durante lorong, neneng nulo, hude comando geral, pentele. Hude minister, rasek, hau, sujarede, tiha media, ma, sira, halau suspensão, tambane, cabeba competência, comando, neneng, segundo comandante geral, o comandante geral, ma, garede, sira suspensão preventiva, para, para, le contribuir, para, iha, procesos de investigação. O, si, comando, mai, a unha gabinete, sedau, parece, que, se, ministro do interior, negabinete, karek, ma, pa, a unha gabinete, até agora, sedau, parece, que, o comando, a unha de space, para, criar equipe, independente, mas, que, pentele, envolve, e, comandante, tomou, comandante, lidera, mas, ne, pede, hazemos, envolve, halarang, hot, para, a tarren, ninha, transparência, guvernante, ne, actuar, goberno, se, hadiasela detensão, penteli, munisipi, diline, atun, ne, labela, contesta, ca, johanesan, iha futuro. Tentamente, precis, de hadiasela, ne, tamba, dalro, ma, e, it, te, orsida, dumfal, ba, policia, ma, ksala, mas, goberno, temki, haurase, gau, sinti, de, an, kata, lha, ne, merece, dunne, governo, tengi, tau, atensão, tengi, apunyese, kata, ne, it, e, problema, ne, man, e, a, naturalmente, A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que fazer a gente, mas a gente tem que fazer desculpa de uma sala. A gente tem que fazer a gente, mas a gente tem que fazer a sala. A audiência é uma pessoa que não tem que responder. Na segunda, o processo de investigação da Ujela, ligue o confronto na contesa de Habilau Akadir Hum, que desconfia envolvendo esse grupo Artemis Sias Balon. Laura Xavier, Jovial da Costa, GMN. Presidente Partido Fretilin reconhece o apoio José Xanana, Maksai, Presidente da República Presidente Partido Fretilin Francisco Guterres Luolo e a abertura Congresso Nacional Partido Fretilin Badalima reconhece o apoio José Lider Partido CNRT, Kaira La Xanana Guzman durante a campanha eleitoral e eleito para Presidente da República em período de Rio de Janeiro e Rio de Janeiro mas que durante o mandato o ex-chefe estadunais assurou dificuldade de hoje, liu-liu a nessa impasse político mas o líder Partido Fretilin consegue assumir cargo o Presidente da República ao mandato remata Tama tal interesse nacional a esteves Fretilin decide mudar a minha estratégia mudar o Partido Oposição e atina em 2013 e a declaração voto Secretário-Geral do Partido Fretilin até tem que atar Partido Fretilin decide aprovar o Orçamento Geral do Estado em 2013 no Dar-Sinal Cata Fona apoio incidência parlamentar Rode sustenta o governo NB lidera a Rússia irmão Xanana Guzman ato década 2013-2023 Belialar, paz, estabilidade no desenvolvimento inclusivo no sustentável e atina em 2014 Fretilin Fona Fátima apoio incidência parlamentar na IBI a fevereiro de 2015 Primeiro-Ministro decide a 6 anos e cargo Primeiro-Ministro no convida do Dr. Rui Maria de Araújo a liderar sexto governo na entrada membro Fretilin senhor na Intoluta A relação aparentemente dia que entre liderança a partir do Fretilin o CNRT Niel mas a presidente Fretilin Rauras compete em reeleção presidencial 2017 no Manan coa apoio o seu irmão Cairala Xanana Guzman Vier presidente coa membro do CNRT Macacare portfólio Vodliu e a sexto governo do CNRT na Manan eleição em 2017 Presidente Partido Fretilin Francisco Guterres Luolo coa apoio o seu líder carismático Cairala Xanana Guzman Manan eleição presidencial tira-lhe o seu irmão Cairala Xanana Guzman o voto maioria por cento Libano no Resin mas a competição da rua tira-lhe o seu irmão mas que retan apoio o seu partido PLP e o conto mas o candidato o seu partido Fretilin lá com o candidato o seu partido do CNRT eleição segunda volta Adérito Simenez Agustinho da Costa ZMN FFDTL no PNTL se irá a operação conjunta e a território nacional rode antecipa crime Vice-Ministro Interior António Armindo atou questão de relação ao confronto que acontece segundo o Loro Kraik e a Bidau Akadir Hun Confronto desconfia a cria o seu grupo Arte Marcial Sira que resulta membro FFDTL retancanek e a parte de Olung no Limansori na Xalac António Armindo atu razão o governo sai despacho e a comando FFDTL no PNTL serviço mutu que o ditão matam a situação e a dilularan despacho o insato reforça lutando patrulha visibilidade no rigor lutando atu no menos problema a dilularan orientação para o comando liga o problema que acontece e a dilularan portanto o primeiro-ministro no Ministro do Interior orientou o Loro Herakli para o comando serviço e a vigilância para o controle do crime que acontece e a dilularan nós temos o seguinte que é a rede e o espaço e o conjunto que é que o conselho ministro parece autorização para o comando o PNTL e o FFDTL que o conjunto pode antecipar o crime que acontece e a razão é para forçar o serviço para o comando o situação de lularan caso acontece é fatim-fatim portanto o membro PNTL e o também é cobrado já então precisamos apoio para o parceiro segurança para apoio PNTL naturalmente o serviço não é o é entre se o se o se o quando o caso acontece o apoio se tem polícia militar se ira na mesma que ajuda a parte serviço de informação é o FFDT ou PNTL serviço muito mas o PNTL e o PNTL servem muito com nada tanto o o despeis para o insap reforçar o patrolo visibilidade e rigor para o 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 Beleira Nova, se caso o relacionamento e dané, se continua aumenta. E Largo Ximão, se vê a costa de Jemén. Arte Marciais no Arte Rituais concorda cumprir decisão governo no La Usa Tan Atributo. Grupo Arte Marciais no Rituais Hanessan, PSAT, CORCA, IKS no CETICETI, concorda ato La Usa Tan Atributo Grupo Nian, Liu Liu e Afatim Público. Assunto ne declara si representante Grupo Arte Marcial CIRA, Liu Liu si conferência imprensa, ha foi halado encontro o chefe Estado-Maior General, Tenente-General, Falu Ratalai, e a quartel Zeral Penitelli Caicoli quarta semana. Responsável ba Grupo Arte Marcial Hanessan, PSAT, CORCA, IKS no CETICETI Nemos, promete ato garante estabilidade iarailaran, basea ba despacho governo nebefosai ona. Nune lider Arte Marciais o Rituais Nemos, apela ba membro Grupo Arte Marciais no Arte Rituais CIRA, ato la belle tour ia estrada nini, rode prevene moço conflito. For ordem, la os apelos, for ordem ba membro CIRA para la belle hatais atribut ia território laran tomat. Emblema, atribut, caos nebema, em nome de organização PSAT, tem que halopara, tem que parar, para la belle hatais atribut ia território laran tomat. Terceiro, o submembro CIRA, nebema, que envolve ia crime, tem que cooperar a polícia, bela ba entrega a anja PNTL, ou se carictau, ba ia sede PSAT-Nia ia Timor-Lotus, estrutura PSAT-Maca, se ilori imi, ba apresenta ia polícia. Lalu que percupa, oto, oto, sirbisu, tuir lei, lalu que tau, diang, o, PNTL, orsida, baku ansene, lai, aua segura, cem porcento. Emblema, hitu-hitunia, ten ser kalma, tawan, la belle provoca situs haum, turak matek, tamba, agora ne, lei sayona, hujitnya komando jaral polícia, homo CPTNian, fomessage ngona, deang kata, ba membro, usate merceis, carituais, favor, boatida, la belle usa, sirania costum, sirania farra, sirna farra, ca emblema rumma, aturidala. Nomos evita, la belle, tur, to doze horas, tam, a limita saunet, to tucanulet. Neba, la belle, hengutu estrada, idane importante, tam, a lei sayona. San Presidente, que espeta el-crasacti, orden, ba, for orden, tomak, ba, strutura, ikespeta el-crasacti, emos, ba, membro, membro, sikespeta el-crasacti, devemak, namkari, etimolestelar antomak, atuhahu, agora, tenser, kria, stabilidade, no pas, neve, maka, ite persi, zahalau, ba, zia, ba, despaisu, primero, ministro, nebe, maksafo, sayona, ba, ita, hotu, katak, hotu, tenser, kumpri, despaisu, refere, ento, vai, hira, fo, bivan, ba, ita, atuh, beleh, halau, actividades, artem, arsai, siram, makita, beleh, hau. Hau, nodar, visi, presidenti, kor, kanian, abiju, ba, iha, membro, sirah, hotu, presidja, servis, hamotuk, ko, pera, hamotuk, kaitan, maluk, artem, arsai, sirah, hotu, labela, diskrim, malu, labela, hatun, malu, hodun, nye, ite, bel, hadia, itenia, rai, idane, hodiak, li, li, se, maka, kria, problema, rumah, rumah, karik, presidja, ko, pera, hamotuk, ita, kubinidari, li, li, aturidari, lokal, sirah, nomos, siguranza, defesa, hodun, nye, bel, atu, ala, lais, problema, ne, be, ke, akuntese, iha, fatene, referere. Ia, terza, semanan, nye, guverno, li, husi, ministério, defesa, no, ministério, interior, ha, sayona, despacio, konjunto, idah, atuhal, operazan, no, patrulhamento, konjunta, ia, teritório, nacional, odi, garante estabilidade, rai larang. Laura Xavier, Jovial da Costa, GMN. Trabalhador Serviço Sanyamento, la, i, equipamento, proteção, basira, nye, saudi. Trabalhador Serviço Sanyamento, município, ne, bedurantane, ha, mosfer, e, cidad, dili, falta, equipamento, proteção, hodip, proteja, sire, nye, saudi. Situsane, hal, trabalhador, sir, preocupa, banjirah, la, hodip, hodip, mosfer, e, cidad, dili, la, usa, equipamento, hanes, máscara, taca, ibun, farda, sapato, botas, holubas. Pesosanemento, eva resto de Arauzo Teten, situsane, fo ameasaba, sirne, saudi, tambala, i, equipamento, proteção. Sinti, servicenela, seguretad, tambala, sans, sirne, la, completida, ameba, amsi, paciencita, andai, be, kalma, kulejos, compaña, toque. Sekarang, ini, ola, be, kaos, compañe, ting, seharga, ob, lumpru, otang, lubas, masker, net, ser, complet, por, itu, usah, sirbe, suamos, sal, bennet, gitu, saudi. Ola, kaos, compañe, ni, sidau, sidau, ansa, cetak, at, kumayam, sidau, kia. Lubas, ansam, hola, asik, bela, Antes, o membro do Parlamento Nacional nos preocupa com o trabalhador do Serviço de Sanamento do Município de Ilim, também o equipamento para o trabalhador de proteção da Sérnia Saudinha. O governo do município do município contratou na Companhia Lima, composto se Companhia G.A., Pelitra, Neckles, Jacrilo, no Labelai, ato halogestão liso, ho, kareta lima nulu, no kada lorong kareta sira tula liso toneladas atos ida hitunulu, ho, dibassoi iha centro liso tibar. Ter acordo entre autoridade município pedili ho, Companhia Sira, lorong ida, kareta tula liso, dalatulu. Orsamento nebe autoridade município pedili aloka beja stão liso iha capital lido tinane, hamutuk milhão ide resin. Abram Amaral, Jemen Itabotsira, Companhia, Tuan Informação Importante, Husis Semana e Dane. Hamutuk o equipamento e serviço para produsão program e Dane, de Zezabon Domingo, Itabotsira. Adeus! Música 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 Música